O que as pessoas sempre diziam. Eu comecei a entender um pouco. Porque eu comecei a achar que era loucura, que não, que isso não era verdade. Que as pessoas que sentiam a presença de Deus não era do jeito que elas estavam falando, que não era sentir, ali eu pude sentir de verdade. Aquela paz, aquele coração que acelera, tudo que as pessoas sempre falavam. E eu achava loucura, eu pude sentir ali naquele retiro. E mesmo servindo, eu pude sentir. Eu costumo dizer que... Costumo dizer, não, quero ver se estou falando isso. Que eu era muito teimoso. Eu sou muito teimosa. E Deus não obriga ninguém a sentir a presença dEle. Se você quiser, Ele vai te dar. Porque se eu não quiser, eu não entro. E eu nunca quis de verdade. Tanto do retiro que eu já fui, tanta missa que eu já tinha ido. Missa do Benito, né? Canção Nova. Fala de Roger, Fala de Nilson. Várias canções novas que já vieram aqui. Fizeram um momento lindo e nada. E era eu que não queria de verdade. Eu não entendi o quão importante isso é para a vida de uma pessoa. Se todo mundo entendesse como que é de verdade nesse momento, todos os retiros saíram 100 lotados, 100 vagas. Ah, no seu retiro hoje, segunda-feira eu já estava com as vagas lotadas. Se as pessoas entendessem o quão bom isso é. A presença de Deus, o Espírito Santo na nossa vida. Não tem palavras mesmo para descrever. Só que a gente não sabe. Eu lembro que toda vez que eu ia no retiro e as pessoas que participavam falavam que sentiam a presença de Deus, elas sentiam sempre a mesma coisa. Ah, eu quero falar para todo mundo. A vontade era sempre a mesma. O desejo que dava no coração das pessoas era sempre o mesmo. Quero falar para todo mundo. Quero que todo mundo sinta o que eu sentir. Todo mundo saia com esse mesmo desejo. Porque é esse mesmo o principal desejo. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela quer sair e espalhar para todo mundo. É a vontade que a gente tem. E eu saí desse mesmo jeito. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, aqui em casa, tinha umas coisinhas preparadas. Uns papel, uns estabeleiros. De quem participou, foi bom. Agora eu posso sentir que eu participei. Porque lá eu não estava sentindo. E eu não fiz nada. Eu cheguei, botei a mala no campo. Não tirei minha roupa. Eu liguei para Felipe. Que era até a pessoa que eu mais partilho hoje as minhas coisas. E eu liguei para ele e apontei tudo. Foi a primeira coisa que eu fiz. E eu lembro que eu falei para ele. Irmão, eu estou com o desejo de sair pregando para todo mundo. O que eu senti. O que eu passei. O desejo de fazer as pessoas sentirem o que eu senti. Esse era o meu maior desejo naquele dia. Eu saí de lá, assim. Quero que todo mundo sinta. É tão bom que você quer partilhar com os outros. Com as outras pessoas. E eu posso dizer para vocês. Que esse desejo nunca morreu. Ela esfriou. Esfriou porque... Né... Vergonha. Preguiça. Falta de oportunidade, como eu falei. Eu nunca tive a sua oportunidade de contar. Eu não consigo chegar aqui. Vamos reunir e falar. Não consigo. Tem que ter um momento para falar. Tem que ter 15 dias, meu irmão. Isso. É... Então, por vários motivos, esfriou esse desejo. Mas não morreu. Não morreu. O meu... Para mim, eu acho que... Eu posso dizer que se tornou o maior desejo da minha vida. Hoje, abaixo, acima de qualquer outra coisa. De qualquer sonho. De qualquer coisa, hoje... Eu tenho esse desejo muito forte. De querer que as pessoas sintam o que eu sentirem. Pelo menos algum dia. Porque esse momento é um só, gente. Você sempre consegue... Realimentar. Eu vou usar uma metáfora aqui. Se vocês imaginarem, por exemplo... Um pote... Um jarro fechado. Sem tampa. E... No momento que Deus... Você sente a presença de Deus pela primeira vez. Esse jarro... Ele é aberto em cima. Alguém vem lá e corta e faz uma tampa nele. E ele é preenchido com o Espírito Santo. Então, uma vez o jarro aberto, ele não dá para fechar mais. Agora, ele pode esvaziar. Ele pode ficar vazio. E aí, o que a gente faz, depois desse momento... É tentar, né... Realimentar a nossa alma... Qualquer coisa que seja. Quer dizer, qualquer coisa não. Realimentar a nossa alma com o Espírito de Deus. De qualquer maneira que seja. Para preencher esse vaso de novo. Para preencher o nosso coração de novo. Mas... Ele não dá mais o seu medo. Depois que você experimenta esse momento... E... Hoje eu posso dizer que... Meus problemas se resolveram? Não. Ainda soube com muita coisa. Com a masturbação, como eu falei. Ainda é difícil parar. Mas... Hoje é diferente. Porque... Eu tento lutar. Antes eu tinha desistido. Hoje eu tento lutar. Quando eu peco, eu já corro para confessar. Para não ficar sem comungar. Eu nunca mais quero ficar mais de um mês sem comungar. Se quer. Que geral no ano que eu não fiquei. Porque... Um padre que eu gostava muito de... De confessar. O padre é Maurício. O padre é o padre de Maurício. Ele falava para mim que... O único jeito de você... Se livrar de qualquer pecado. Qualquer pecado. É a Eucaristia. Eu não tenho outra maneira. É só essa. Porque é o próprio Deus na Terra para a gente. Ele subiu... Ele subiu e deixou... Ele como pão... Na Terra aqui para a gente. E aí ele falava para mim. Outros padres também falaram. Mas ele falava muito. Porque eu confessava muito comunga. Comunga. Se esforça para comungar. Comunga. 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 Então hoje eu busco muito isso. Inclusive... No início dessa pandemia. Eu fiquei muito chateado com Deus. Porque a minha busca por comunhão... Cessou. E como que eu ia comunhar? Eu tinha missa. Eu nunca passei... Semana Santa na minha vida em casa. Desde que eu sou católico. Eu sempre servia na Semana Santa. Pelo menos três dias eu sempre fui. E esse ano não teve como ir. Eu lembro que até a Cielo falou. Ah, vocês são tudo caros de triste. Eu estava realmente triste. De estar vendo pela televisão. Sábado dia de hoje. E hoje eu sou assim. Eu não consigo ficar longe. Eu não consigo ficar sem a Eucaristia. Não consigo ser o pé que eu corro para confessar. Se arrependendo, claro. Pode confessar se não se arrependendo. Hoje eu tento lutar. Com os meus problemas. Com a minha cruz. Que não é leve. Ninguém. Acredito que ninguém tem uma cruz leve. Queima. Queima. Desde aquele retiro queima. É muito forte o meu coração. É o desejo. De fazer com que as pessoas sintam. O que eu senti. De alguma maneira. Pelo menos um pedacinho. Um pouquinho. Ela não precisa de muita coisa. Hoje é o meu maior desejo. E aí eu pergunto para vocês. Que estão expostos. Eu quero fazer um breve momento aqui de oração com a gente. Eu odeio isso. Eu nunca vou fazer isso. Eu odeio isso. Olha o irmão do lado. Dá a mão. Dá um beijo. Fala caralho. Eu sei o que os pregadores fazem para acordar as pessoas. Eles estão cansados. Ninho. Mas é chato. Isso aqui é. Olha para ele. Mas agora eu vou fazer uma coisa chata. Pega ele. Um milhão de pessoas. Olha para o povo social. E sempre tem alguém que fica sozinho. Eu não sei o que é assim. Oitê. Meu pé é quietinho. Você está na ponta. A única pessoa que está no celular do meu para o lado. Você fica aqui. Nossa. Não. Qual era da parte que é isso? Nossa. Todo mundo vai dar para a mão. Eu não vou falar ninguém. Eu. Eu. Ela está no grupo de celular. A gente espera de geral. Abraços irmãos do seu lado. Você é a pessoa da ponta. E o outro já passou ele. É porque você já passou. Hum. Eu gosto de mentir. É. Vou perguntar para vocês. Ela sentiu um pouco na presença de Deus. Não. Sim. 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 Coisa não. Você levanta sério. Sim, gente. Bicho. Cara, boa noite. Se liga. Se liga. Sim. Pega a visão. Pega a visão.